Bom galera, esse é um daqueles vídeos meio toscos Que vai balançar, a gente tá no carro, etc e tal Não consigo não Então, estamos passando mal A gente esquentou um estrogonofe de cogumelo, etc e tal E eu particularmente tenho certeza que foi o cogumelo Mas, nossa, passamos muito mal E a ideia é falar sobre como vomitar E falar um pouco do capa, etc e tal Muito bem Então, ontem de noite, era umas sete da noite Início do horário capa Início, né? O momento que ele já estava firme Eu comecei a sentir febre Não foi uma febre muito alta, não Foi uma febre cafinha E aí eu fiquei uma meia hora parado, assim Sabe quando o celular acabou a bateria Você tem que dar aquela chupeta Aí chegou em casa, estava o caos total E aí é muito interessante ver como é que a questão do Agni É muito fundamental, não é, Veda? Porque sem Agni nem subir escada rola Então fica, tipo, bem velhinho, assim Bem... Aí chegou em casa, nem escovar o dente que nada Nem tomar banho que nada E aí você entende por que que Não é, eu vejo mais das orientações do Astanga Rida e tal E eles falam assim Não tomar banho quando está fazendo Pantia Karma Não lavar o cabelo, etc e tal Que a gente olha e fala, nossa, que porqueira Mas no momento em que você está muito fraco Cara, você tem que deitar E quando você tiver alguma energia para fazer alguma coisa Aí você levanta, escova o dente, etc Não estou falando para fazer isso todo dia, veja bem Mas está passando mal Então quando você está passando mal E teu Agni está nas cucuias Ou em Goianinha, no caso, agora onde estamos passando É importante você ficar parado Daquele tipo, assim, estatuar E aí você fica lá Até o teu Agni Que é o estado de acamado que a gente fala, né Bom Aí Em algum momento da madrugada Era por volta de uma da manhã Minha esposa acordou também E Eu já tinha meio que pensado em tomar uma água Que estava do lado da cama Só que aí eu Na hora que eu me estiquei assim Para pegar a garrafa Eu estava meio que pensando Tomo deitado Não tomo Sento para tomar, etc Na hora que eu comecei a esticar meu braço Para Pegar a água Meu corpo falou Se você tomar essa água Você vai vomitar Aí eu falei Pô, eu não estou a fim de vomitar agora não Melhor não Aí eu fiquei lá deitado, etc Porque quando você está deitado O funcionamento do vato Fica muito mais relacionado ao apana E isso significa que você não tem muita vontade de vomitar Quando você está deitado A não ser que o estado esteja bem caótico e tal Aí a minha esposa levantou E ela foi tomar uma água Só que ela parou no meio do caminho Assim também Está Está Aí eu não tomo água Eu falei Estamos os dois muito mal Muito mal Eu estou com vontade de vomitar Não sei o que Ela falou Vou vomitar e etc E aí a gente foi No processo de começar A entrar no estado de vômito Então Para o Ayurveda É natural do corpo Quando você está com muito capa Que a gente vai traduzir como muco Mas principalmente Com muito clédaca capa Que é o muco Que fica no estômago Ele fica muito O estômago fica muito cheio Desse líquido salgado Você começa a ter vontade de vomitar E aí Eu particularmente tenho um problema Que sempre que eu vomito Eu tenho diarreia junto Então eu já tenho cenas clássicas Ao longo da minha infância Disso e etc Não precisamos entrar muito Aqui nos detalhes escatológicos Da coisa Mas digamos É Um fato Assim Já bastante testado E comprovado Ao longo da minha vida Epa Au Muito bem Mais um pouco Para o nosso vaso Ficar feliz E aí Estava lá Já Meio que com diarreia Negociando Vomita ou não vomita Porque meu cafinho Não gosta de vomitar Ele faz de tudo Para não vomitar Eu falo Não vomitar não 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 Aí Chegou uma hora Que a minha saliva Começou a ficar bastante salgada Esse é um ponto bem importante De agravamento de Cafa E esse é um sinal Importante De que você deve vomitar Se você começa A encher a sua língua A sua boca de saliva salgada Aí você vai falar Pô salgada É porque o café é salgado Mas Quando aí se manifesta Assim Na saliva E aí Beleza Tinha que vomitar Para Digamos Não sei A tragédia total Eu estava lá no vaso Abri o box E vomitei no box E A diarreia Não fez um estrago maior Então Uma coisa Que é importante No primeiro lugar É Procurar Vomitar Sentado Eu sei que No geral A gente Quando tem a cultura De ir para a festa De bebê Etc E tal Joga o corpo Assim para frente E vomita em pé Com a perna travada O que também É uma postura Digamos Minimamente estável Pro vata Mas a melhor postura Para você vomitar É sentado Quando a gente faz Vamana Que é o programa De MS terapêutica De fazer esse vômito Induzido É muito importante Que a pessoa esteja sentada E tem o balde Ali na frente E etc Bom Pessoal do Ayahuasca Também Quando for vomitar É bom Vomitar Sentado De preferência Ou de cócoras Mas o melhor mesmo É sentado Porque sentado Você não precisa Fazer força Para manter A tua cabeça E a tua coluna Tanto Então esse Foi o primeiro Momento Da nossa madrugada Feliz Aí Chegou a vez Da minha esposa Vomitar E aí Logo depois Do vômito É muito importante Você tomar Um banho morno Porque isso Acalma o vato E se possível Se a tua esposa Não estiver na fila De espera Do vômito Você toma Um banho morno E vai para a cama E fica coberto No geral Sua se for o caso Mas evita Deixar a sua lombar Principalmente A lombar Fria Ok Melhor você suar Do que você ficar Com a tua Lombar fria Por conta de que Vomitar Agrava muito o vato Aumenta muito O dano ao vaio É importante Depois disso Você procurar Ficar deitado Muito bem Aí fomos ao Vômito Da minha esposa Que É Tem uma questão De que se você Tem uma outra pessoa Para te ajudar A vomitar A melhor técnica É o seguinte Você Pega um banquinho Uma cadeira Etc Põe em frente Da Do vaso Né E Apoia a sua mão No vaso Ou a sua mão Ou o seu Antebraço Mas Deixa isso Apoiado Ok Quanto mais Você puder Apoiar Vários pontos Do teu corpo Enquanto você Estiver vomitando Melhor Porque o vata Ele consegue Ter mais estrutura A gente A gente não tem Muita noção Mas O processo De vomitar É um puta Movimento Peristáltico Reverso E isso Não é um negócio Trivial Para conseguir Fazer isso Quanto mais o vata Tem apoio Quando você vai Fazer força E você tem Um ponto de apoio Fica muito mais fácil Você ter um resultado Outro dia A gente estava vendo Um barco Que tinha encalhado Aqui na maré Vazia E aí apareceu lá Uns cinco Seus pescadores E eles só conseguiram Desvirar o barco Mesmo Quando a pessoa Que estava empurrando Meio que Ficou um pouco Mais para baixo Do barco E aí quando ele teve Um bom apoio Da terra Ele conseguiu Fazer o torque Para fazer o movimento De virar o barco Para o outro lado Tomou para o outro lado Mas essa é uma outra questão O ponto é que Quanto mais apoio Você tem Na hora de vomitar Do teu cóccix E da tua mão Mais você consegue Ter torque Para fazer o movimento Peristáltico reverso Bom Aí Se tem uma pessoa Para te auxiliar A vomitar A recomendação é Uma mão Ixi Tem um cavalo No meio da pista Vamos dar Bom dia para o cavalo Bom dia cavalo Muito bem Bom dia cavalo Se você tem alguém Para te ajudar Você põe Uma mão Na testa Da pessoa Enquanto ela Está fazendo O peso Para frente E a outra mão Você fica fazendo Um movimento Ascendente Da base da coluna Até o pescoço É bom estar Com o cabelo Preso e tal Para não vomitar No cabelo E também Para liberar a nuca Isso é bem importante O movimento deve vir Do mais baixo Da coluna Que for possível Se você tem intimidade Com a pessoa E a pessoa Não está com roupa É mais fácil Mas o ideal É que você consiga Encostar na pele Da pessoa Desde lá Da bacia Da parte Do Da região Do sacro Até a região Da cabeça Até a região Da nuca E ficar fazendo Esse movimento Ascendente Na medida em que A pessoa for pegando O ritmo de vomitar Você vai aumentando A velocidade Para ajudar O movimento Poristáltico Reverso De fazer com que O vômito saia Bom Aí vomitou Tomou banho morno Não usa nenhum óleo Nesse momento Nada de óleo Na sola do pé E tal Anotaila Nada disso Você toma um banho morno Se for o caso De tomar de banheira Tudo bem Mas tem que tomar cuidado Para a banheira Não estar muito quente E você está fraco No geral Tem que ter sempre Alguém ajudando Você a conseguir Entrar e sair Da banheira Se for o caso Mas Depois que você Vomita Seria muito bom Se possível Você pegar Um palo santo E Inspira pelo nariz Tapa uma narina E expira pela boca Faz isso Três vezes É Se for um incenso De boa qualidade Faz isso Três vezes Cada narina E depois Três vezes As duas narinas Sempre soltando Pela boca Ok Isso ajuda a purificar As vias aéreas Tirar aquela sensação De nojento E aí Você Também pode Puxar um pouco De água morna Etc Gargarejar um pouco De água morna Para tirar aquele Muco Que está por ali Depois disso Se você Se você não sentir Vontade De tomar nenhum Líquido Não precisa Se você Sentir vontade De tomar um pouquinho De água morna É bem pouquinho Para acalmar O vata Mas não exatamente Para matar a sede Porque senão Isso pode induzir Você a ter um novo Processo de vômito Quando é que você Sabe que é hora De parar de vomitar Quando Sai mais ar Quando você Está fazendo mais barulho Do que está saindo vômito Então primeiro Tende a sair a parte Mais capa do vômito Que é uma coisa Mais clara de ovo E tal Bem grossa Depois começa a sair Um vômito Um pouco mais amarelado Que tende a Já trazer um pouco De pita para fora Esse seria o ponto Meio que Já Não necessariamente Perfeito Mas quase bom De você parar Quando você começa A fazer muita força E não sai nada Você devia parar O processo de vômito Naquele momento Ok Se você tem muita Dificuldade de vomitar E você sente Que é importante vomitar E que você não está Com ninguém perto De você Mesmo você botando O dedo lá Na boca Você não está Conseguindo vomitar Uma coisa que ajuda O corpo a conseguir vomitar Nesse vômito caseiro É você pegar água Morna quente Põe sal E atenção Para isso funcionar Você tem que tomar Uma quantidade bem grande Um, dois litros De água bem rápido Porque a ideia É aumentar a pressão No teu estômago Não estou te dizendo Para fazer isso no geral Ok Eu estou te dizendo Para fazer isso Quando você tiver Com vontade de vomitar E não estiver conseguindo vomitar Aí você toma Tum, 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 tum Até do tipo Você não conseguir tomar mais E aí O processo de entupir O estômago Que é fundamental Isso é uma versão caseira Acho que é legal Falar de vontade de vomitar Em caso de intoxicação alimentar Em caso de intoxicação alimentar Você pode fazer isso Mas não em caso de Só estar com café Porque a ideia É que teu corpo Está quase vomitando E nessa situação Você precisa Pegar esse capa E jogar para fora Fazer shoda Fazer uma purgação Senão você fica passando Às vezes Dois, três dias Mal Porque aquilo dali O teu corpo Está tendo que Purgar aos poucos Pelo teu próprio Sistema digestivo Então o vômito terapêutico Na Ayurveda Ele tende a ter uma Digamos assim Uma prevalecência Para o início da primavera Mas em caso De intoxicação alimentar Porque você Está em Natal E tirou o negócio Da geladeira Para ele amornar Antes E ele estragou Muito cuidado Com comida de ontem A gente no geral Evita bastante comer Esse tipo de comida Mas por umas razões Muitas que estão Acontecendo De mudança A gente acabou Digamos Tendo essa experiência Para compartilhar Com vocês Ok? Faltou do Faltou o que? Dos vatinhos Essa bolsa térmica Ah, esse é bem importante Obrigada Quando você vomitar Se possível Se você tiver Com alguma capacidade De fazer isso Ou tiver alguém Para te ajudar Você esquenta Uma água Para fazer uma Bolsa térmica Para Botar No teu corpo Antes de dormir No dia seguinte Você fica tomando Água morna De pouco em pouco De pouco em pouco Até você sentir Que aquele arroto Meio seco Com gosto De cabo de guarda-chuva Distringente Passou Ok? Bom Passou a nossa Estrada de Goianinha Também Agora Vamos para a pista Namastê Quer receber Nossas notificações Gratuitamente Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E namastê Para cursos e palestras Visite namastêraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para Thiago Namastê Arroba Gmail Com que te respondo por lá Namastê Shantai 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 ставbook Hariyo Shantai